Quero perguntar como é que tá o casal Mafê, a Maiara e o Fernando, que parece que não tinha mais volta. Antes, roda a vinheta. De uma coisa eu tenho certeza. Que eu não sei de nada. Porque não sei se eles estão juntos, se eles estão separados. Eles se encontraram, o Fernando Zor, do Fernando Sorocaba, e a Maiara, do Camaraíso. Eles se encontraram nesse nome? Então, depois desse término aí conturbado, tem uma suposta traição da história da menina lá de Guarapuava. Parece que eles se reencontraram sim esse fim de semana, se esbarraram em alguns shows, teriam até conversado, eles estiveram juntos num jantar. Mas o Fernando teria aproveitado o momento pra pedir perdão pra Maiara, prometeu que iria se transformar num novo homem. A perdão por que? Você falou que não fez nada de errado? Falou que não fez nada de errado? Ele falou que jamais ele negaria uma foto com uma fã, e foi isso que ele fez. Não sei se ele assumiu que teve um trelelê, até porque, segundo a fã, não teve trelelê. E o trelelê rolou com a amiga dela. Né? Aquela fã também, ó. Parabéns, hein? De Guaruta! Ela conseguiu, ela falou que não teve comigo, teve com a minha amiga e não teve comigo porque eu não quis, tá? Porque eu não quis, ainda é snob, isso mesmo. Fala a verdade, porque o Fernando tava se achando muito. E aí, o Fernando não admitiu que voltaram e nem Maiara, inclusive, fez o contrário. Ele se tornou uns assuntos mais, mais, mais comentados no Twitter, sabe por quê? Por quê? Porque ele fez um vídeo cantando aquela música, Tô solteiro, tô praieiro, sabe? Aquela música que todo mundo canta, que diz que é o hino dos solteiros. Ele teria cantado isso no show, ele não cantou mesmo. E teria sido uma indireta para Maiara. Vamos lá! Quem cantou foi o Sorocaba, ele tá todo sem graça ali. Tá bem sem graça mesmo, tá bem sem graça, olha lá. Olha que sem graça que ele tá erguendo até os braços. Ah, deu um erguidinho no braço e já voltou, vai. Ah, não, 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 não. Se fosse assim, ele ia falar, para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Eu teria falado. Se eu não quisesse isso, eu teria falado. Para, gente, para com essa palhaçada. Ah, no meio do show, ele vai falar pro Sorocaba assim, ô Sorocaba, dono da dupla, não quero mais cantar essa música. Ah, eu acho que, sei lá, eu acho, acho que ele poderia ter... Ah, o Maria vai com as outras, Fernando. Tô vendo que ele tá me decepcionando cada vez mais. E daí, esse vídeo tem vários comentários. O povo lá, melhor que pra ela. Outro foi lá e falou, com certeza, quem perde não é a Maiara. Tá, filho, vai com Deus. Ó, o povo bravo, hein? Volte mesmo não, deixa a Maiara em paz, o outro escreveu. O pessoal tá do time Maiara nessa separação. Não é fácil, tá? Você acha que eles voltam? Eu acho que eles voltam. Eu também acho. Eu acho que eles voltam, porque, nossa, a gente se... Se eles voltarem agora, pelo amor de Deus, eu queria pedir uma liminar na justiça, proibindo a gente de falar desse negodinho, vai e vem os dois. Só se eles estiverem juntos, pode ser? Não, não, só se eles casarem. Eu acho que agora voltamos só pra casar. Ai, brigou. Ai, porque ela soltou flatulência perto dele. Ai, porque ele... É... Ah, não dá. Será que... E se ela engravidar, a gente pode falar? Ai, pode, ai, pode, ai, pode. Só que é o seguinte, ó. O Fernando já conseguiu, agora, se enroscar, porque parece que a cunhada não quer nem saber dele. E aí, eu vou pegar.